Ó, então eu já trouxe a minha garrafa aqui adiantada, eu passei duas demão de primer, né, primer caseiro e uma demão de tinta PVA branca. Ó, então vamos iniciar o trabalho aqui, ó. Primeiro eu vou fazer, eu vou mostrar, né, o que que eu usei aqui. Usei um pincel de cerdas mais firmes, ó, cerdas normais. Esse chanfrado aqui, ó, esse aqui é Keramik 331, número 12. Um pincel, aliás, dois pincéis tigre, é, 267, número 18. Vou usar esse kit Crakelex aqui, ó. E essa decopagem que eu vou fazer vai ser com papel sulfite normal, então é impressora normal, impressora, essa impressora normal, caseira, ó, papel sulfite. Não é a laser, impressão normal. Isso aqui eu mesmo imprimi. E vou usar tinta azul, tinta cor de rosa, acrílica ou PVA, tanto faz. Eu prefiro acrílica e tinta PVA branca. O pincel filete também, né, vou usar cera pátina dourado solar. E cola branca, né, eu tenho essa cola aqui, cola gel, né, pra colar, fazer a decopagem, ou cola branca, tanto faz. Esse kit Crakelex aqui, ó, tem que ser esse aqui, é o Crakelex em color, ó, ele é transparente, faz um craquelado transparente. Então, a proposta hoje é um pouquinho diferente, né, do que o habitual que eu faço aqui no canal. Então, pra iniciar, eu vou usar o pincel chanfrado aqui, ó. Vou molhar aqui no, no, na água aqui, molhar a ponta dele, essa ponta mais baixa aqui, ó, essa aqui, ó, e vou hidratar ele bem aqui. E vou molhar aqui, ó, na tinta cor de rosa aqui, ó, cor de rosa escuro, pra gente fazer um sombreado aqui, ó, no gargalo dele aqui, assim, ó. 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 O chanfrado, ó. Então, a borda do gargalo ficou assim, eu vou fazer esse mesmo processo aqui embaixo, aqui, ó, aqui no fundo, ó. Ó, então, ficou assim, ó. Agora, eu vou recortar, né, a gravura que eu imprimi aqui, ó, vou recortar essa gravura. Eu recortei, ó, ah, um detalhe, muita atenção aqui, ó. Ó, essa, esse, essa impressão aqui, né, eu peguei na internet, a imagem na internet, imprimi, depois que eu imprimi, eu joguei verniz spray aqui, ó, de um lado e de outro. Pra quê? Pra impermeabilizar. Porque se eu não fizer isso, a hora que eu molhar, que eu botar a cola aqui, ela vai manchar todinha, né? Então, o verniz impermeabilizou, né, esse, esse papel sulfite aqui, ó. Então, muita atenção pra esse detalhe, senão você vai perder seu trabalho. Uma dica, né, às vezes você acha uma imagem bonita na internet, assim como eu achei, gostei, né, é melhor você ir lá num lugar onde imprime, né, manda imprimir pra você lá, laser, no papel sulfite mesmo, você imprimir no papel A4, fica mais barato que você comprar, né, o papel de decopagem. Normalmente, os papéis custam mais de sete reais. Esse aqui, você vai pagar dois reais pra imprimir, então vai ficar bem mais barato, né? Essa é uma dica, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colar, vou fazer, é, colar, né, essa gravura aí, ó, vou usar a tinta, a cola, né, cola gel pra decopagem. Eu tenho essa cola aqui há muito tempo, né, como eu uso mais a cola branca pra facilitar pra vocês, mas aí eu vou usar essa aqui, né, pra aproveitar, pra ela não desperdiçar. Então, eu vou passar a cola gel em toda a gravura aqui, ó, vou usar esse pincel mais firme aqui, e eu vou passar aqui em toda a gravura a cola gel. Ó, então, passei, né, em toda a peça, ó, e aí eu vou posicionar aqui, ó. Vou puxando a gravura, assim, ó, do centro, pras bordas, pra evitar molhas, ó. Ó, onde ficou bem pouco aqui, ó, eu passo mais aqui, ó, eu posso usar o próprio pincel aqui, ó, pra puxar aqui, ó. Ó, aqui onde faz essa curva aqui, ó, da gravura aqui, ó, eu dou uns piques aqui, ó, pra ela assentar bem aqui, ó, a peça aqui, ó. Então, onde for preciso, né, de piques, ó, pra ela se adaptar bem aqui, ajustar bem a peça aqui, ó, ó. Aqui pode dar mais um. Ó. Agora eu vou usar essa espátula aqui, mas no plástico, pra eu alisar bem aqui, ó, tirar todas as bolhas. E todas as rugas aqui, ó, do trabalho, ó. Eu vou usar a cor caputino, tinta PVA caputino, eu vou molhar o pincel também, igual o pincel da vez, né, molho aqui embaixo só, até escorreu pra cá, vou secar a pontinha dele. Ó, então, aqui embaixo ele tá bem molhadinho, ó. E eu vou fazer uma sombra aqui em volta dessa gravura aqui, ó. Ó, em volta de toda ela, assim, ó, assim como eu fiz aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó. Agora eu vou, eu vou fazer alguns filetes aqui, ó, com papel, com o pincel filete, né, eu vou fazer alguns filetes aqui, até vou fazer com esse aqui mesmo, com o caputino. Ó. Agora eu vou fazer algumas flores aqui, ó, com batidinhos aqui, ó, nesse, onde eu fiz esses, onde eu puxei esses raminhos aí. Eu vou usar a tinta PVA branca, azul. Ó. 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 Agora eu vou pegar o pincel chanfrado, ó, vou pegar tinta azul de um lado e tinta branca do outro lado. E eu vou fazer batidinhas aqui, ó, onde eu fiz os arabescozinhos aqui, os galhinhos aqui, ó. Ó, ficou assim, ó. Agora vamos esperar secar, né, pra gente ir pra próxima etapa. Já secou, agora vamos pra próxima etapa do trabalho. É, eu tenho aqui dois pincéis, né, da mesma numeração, porque um é pra mexer com a primeira etapa do craquelê, né, eu até separei aqui, ó. Número um que é pra passar o verniz, a base aqui do craquelador, né, e o dois pra passar a tinta. Por quê? É, craquelado é uma coisa meio enjoada, então pra um não interferir no outro com resíduos aqui, ó. Então, eu vou usar o pincel número um agora e vou passar a parte, o verniz número um aqui, né, que é o verniz base aqui, ó. Eu vou passar ele em toda a garrafa aqui, ó. Vou colocar um pouco no pires aqui, ó. Então, eu vou passar esse verniz aqui em toda a garrafa aqui, ó. Passar em todas as direções, ó. Não somente em uma, mas em todas. O verniz base já secou? Agora eu vou pra próxima fase do trabalho aqui, né, que é passar o craquelador, né, que é a parte, o verniz craquelador, a parte dois. Então, eu já vou usar outro pincel. O pincel dois aqui, ó. E eu vou colocar aqui no... No píris. E eu vou passar também aqui, ó, em todas as direções, sobre a gravura, né, sobre toda a superfície da garrafa aqui, ó. Ó, o craquelê, né, já secou aqui, já craquelou bem, ó. Agora, como não dá pra ver, ó. Não sei se dá pra você ver, assim, ó, os craques. Aí, vamos realçar, né, os craques aqui com a pátina cera dourado solar, ó. Eu vou usar a mão mesmo, ó, e aí eu vou passar aqui, ó, em toda a garrafa aqui, ó, pra realçar os craques que se formaram aqui, ó. A hora que chegar na parte lisa aqui, é que vocês vão visualizar melhor, ó. Vai realçar os craques, ó. Olha só que legal, ó. Eu gosto muito dessa parte. Fica bem bacana os trabalhos com ela. Tem ela em outras cores, né, tem cobre, bronze. Esse é o dourado solar. Amo essa cor. Passar aqui no gargalo. Os lugares que formou os craques maiores ficam mais bonitos ainda, né, ó. Tem lugar que fica pequenininho os craques. Agora, eu vou passar um pano aqui, ó, pra tirar o excesso. O excesso de cera. Aqui, ó, olha só que bacana que ficou, ó. Olha aqui onde os craques ficaram maiores. Olha só que bacana, ó, ó. Formou craquelado até sobre a gravura, ó. Agora, pra finalizar, agora ela já tá toda impermeabilizada, né, já passamos o verniz, já passamos o verniz pra craquelar, né, já passamos o... A cera, né, que também ajuda a proteger, ó. Aí, agora eu vou finalizar aqui, ó. Eu usei uma bolinha de desodorante, ó. Essas bolinhas de desodorante rolão, ó. Eu tirei uma, pintei ela de cor de rosa escura, a mesma cor que eu fiz aquela sombra aqui, ó. Agora eu vou colar com cola quente, ó. No gargalo aqui em cima, aqui, ó. Na boca do gargalo aqui, ó. Eu já pintei ela. Tirar o excesso da cola. Ó, e tá pronta a nossa garrafa linda, ó. Olha só que bacana, ó. E aí, espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí. Você que tá chegando aqui no trabalho a primeira vez, né, se gostou, se inscreva. E clica no sininho pra receber as notificações. E eu sou muito grata a todos vocês que estão sempre por aqui. Me prestigiando com o tempo, com o carinho, com a atenção de vocês. Gratidão sempre. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.